E os médicos que têm diplomas de instituições estrangeiras e querem atuar aqui no Brasil, têm até hoje para se inscrever no Revalida. As inscrições são pela internet e as provas da primeira etapa serão no dia 6 de dezembro. Uma novidade desta edição é que se o médico formado no exterior reprovar na segunda etapa, poderá se reinscrever diretamente nesta fase. Anteriormente, era necessário realizar todo o processo desde o início. Para mais informações, é só acessar o endereço revalida.inep.gov.br.